A existência dele, que é muito verdadeira. Segunda, a técnica é ótima. E terceira, ele revela aspectos seus, mas que existem, presentes na nossa sociedade. Então, toda a angústia do trabalho dele, a ansiedade, o sangue, a violência, estão presentes na nossa sociedade. Porém, nós temos, basicamente, dois artistas na cidade que falam sobre isso. Ele é um. A crítica, hoje, se divide sobre o Claudinei. Há uma crítica favorável e uma desfavorável. Eu sou daqueles que são favoráveis. E eu me sinto feliz por estar fazendo a curadoria dessa exposição, que na minha história acrescenta bastante. Espero que na história de vocês também acrescente. A minha produção registra a minha vida, o que eu sinto, a minha linha de pensamento, como eu absorvo isso na sociedade que eu estou hoje. Está falando de hoje, das frustrações, dos medos, dos sonhos. Mas, assim, é um universo interior. Tem a questão de a gente enxergar a natureza externa e como ela é e tal. As árvores e tal. A questão dos sagrados. E tem esse mundo todo interior, que eu acho que, se a gente conseguir trabalhar bem isso daí, a gente consegue, além de se conhecer mais, crescer como um ser humano, que eu acho que é importante da arte, que é trazer um pouco dessa beleza. A beleza dos dois lados. O ato de se sentir, ele está vivo, eu acho que já é belo. E o registro disso eu acho muito importante. Então, a minha produção é basicamente isso. Há muitos anos eu vim fazendo pesquisa, me observando mais em relação ao meio que eu vivo. As pessoas que eu convivo são muito importantes, porque aquilo que elas têm para me dizer é material de arte, porque eu sou igual a elas e o que elas vivem eu também vivo, independente do nível, do estado que eu estou agora, eu já vivi ou posso viver. Então, todo material humano é importante para a arte. A arte é feita para isso. Essa comunicação e essa interação humana. Então, assim, eu espero que possa estar conseguindo hoje, essas duas salas, estar passando um pouco dessa experiência, através da contemplação, que cada um consiga, pelo menos, pegar um fragmento dessa história de vida. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Um aplauso de nem comentou. Estou aqui em nome da Biomim do Brasil. Esse é o primeiro projeto artístico que a empresa apoia. E eu estou surpresa com o número de pessoas. Parabéns. Nós entendemos e estamos aprendendo com esse apoio a importância da arte na sociedade como um todo e também o impacto que ela tem nas pessoas. Isso a gente pode observar no dia a dia com o Claudinei. O impacto desse apoio, acho que foi muito positivo. A gente acompanhou, como você mencionou, o dia a dia. E a cada trabalho que ia sair, ele expôs as artes lá na empresa Biomim, na recepção. Então, todos os funcionários, mesmo aqueles que não estão aqui hoje ou não vão poder acompanhar o trabalho completo, conseguiu ver um pouquinho do que você faz e a gente ficou muito feliz com isso. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Agradecer a Ação Cultural pela oportunidade. Agradecer ao Cássio, o Creador. E parabenizar ao Claudinei, que realmente está fazendo um trabalho excelente. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Muito obrigada.